Não dá para ter aliados na selva. É cada animal por si. Chega de programas de notícias maçantes, sufocantes e da velha guarda. Estaremos juntos. É a última luta. Vamos começar. Tá na hora da gente voltar pro jogo, você não acha, não? E você achando que o IEM dá mal? Calma, ainda não sabemos. É livre pra ir embora. Acho que está na hora de apostar no cavalo certo. Um recomeço pra nós duas, uma nova página, a gente apaga e recomeça tudo. Passarinha. Perder um set não significa perder o jogo. Do jeito das coisas, vão de mal a pior. Revelam a verdade sobre você. Pela primeira vez na minha vida, eu preciso da verdade. Só que agora ninguém se importa mais. Para de mentir pra você mesma, Lally. Todos nós vamos morrer. A era da Lally já acabou. Eu tô só começando. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti